No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, o nome dele, Dayverson, deve ser anunciado em breve, é o jogador que será o novo reforço no ataque tricolor, exatamente é ele, o Dayvinho, campeão da Libertadores, atual jogador do Cuiabá, que inclusive está metendo gol pra caramba lá no Cuiabá nessa temporada, já meteu né, está parado agora, porque ele está fechando com o Grêmio. Eu vou falar sobre tudo isso pra vocês agora, mas antes gurizada, cena Sportbet, te cadastrou lá, não te cadastrou ainda, pô meu irmão, está perdendo tempo, porque está valendo uma camisa do Grêmio, te cadastrou lá, tu já vai estar participando da premiação, que é a camisa oficial do Grêmio. E lembrando que se tu te cadastrar e ainda fizer um depósito de 20 ou até 500 reais, tu vai ganhar o dobro do valor para jogar e ganhar muito dinheiro dentro da plataforma. Link está no comentário fixado e também tem o QR Code aqui na tela, beleza? Lá tem saque ilimitado, tu pode sacar quantas vezes quiser, depositar também no Pix, super rápido. Sena Sportbet, a patrocinadora aqui do canal, que eu recomendo bastante. Gurizada, vamos lá, vamos falar sobre... Daverson, que é o jogador que está sim na mira do Grêmio e que não está só na mira, mas já está com a conversa bem avançada. Deve ser ele o próximo reforço do nosso imortal tricolor. Exatamente, a informação vem do Eduardo Gabardo, lá da gaúcha ZH, que diz que Daverson é o nome mais próximo de ser anunciado. Em busca de um novo centroavante, o Grêmio então está muito próximo das negociações de anunciar o novo jogador, o novo reforço, que é Daverson. A expectativa do Grêmio é fechar em breve os detalhes para a chegada do atleta, para que ele já entre em preparação física, comece a treinar com o grupo e comece então a ser disponível aí, né? Estar disponível a partir do dia 10 de julho, que é quando abre a janela de transferências e o Grêmio tem uma partida no dia 13. Então já poderia estrear, se não me engano, dia 13 é a partida contra o operário pela Copa do Brasil. Então, Daverson está muito próximo, muito próximo de ser anunciado. O jogador, vamos lá, gurizada, eu sei que tem muita gente que vai criticar, vai falar que, pô, tem tanto nome aí no mercado, só que, cara, eu vou ser bem sincero para vocês. Me comenta três aqui embaixo, que o Grêmio realmente, que o Grêmio realmente contrataria, teria a grana para contratar. Hã? Quem? É difícil, cara. É difícil. Hoje, no mercado, está muito complicado achar um centroavante que, primeiro, queira vir para o Grêmio, queira receber o valor que o Grêmio está querendo pagar e que, realmente, queira sair do time que está, né? Então, está difícil. Não está fácil. Não está fácil de trazer, seja qual for o jogador. Então, o Daverson chega para ser aquele jogador, aquele centroavante, para dar uma moral. Ah, vai ser reserva do Diego Costa? Sim, chega para ser reserva do Diego Costa. Mas é um baita centroavante. Por mais que não seja um cracaço de bola, pô, é um jogador que foi campeão da Libertadores, que mete gol sempre no clube que está, não é um jogador que fica com fases ruins, como está sendo o JP Galvão hoje no clube. Então, é um jogador que, mano, a gente sabe, caiu a bola no pé dele dentro da área, é gol. É gol. Ele tem 33 anos de idade e 25 gols feitos desde o ano passado até agora. Então, pô, é um jogador com números bons, cara, jogando pelo Cuiabá. Jogando pelo Cuiabá é um grande nome, cara. Então, o que vocês acham? É um bom jogador? Não é? O que vocês acham de Deverson sendo o novo reforço do nosso imortal tricolor? Quero saber a tua opinião, porque, de fato, Deverson está chegando à geração Deivinho. A nossa é a nova era. Deivinho está chegando. Deverson será o reforço do Grêmio. Já deixa o teu like, comenta aí embaixo a tua opinião, se inscreve no canal, comenta tudo aí e manda para os teus amigos, porque Deverson está chegando. É ele o próximo reforço que estará sendo anunciado. Anunciado. Beleza? Vamos que vamos. Da alegria, meu. Valeu, falou. Fui.